Olá, meu nome é Márcio Shimamoto, sou engenheiro civil e fotógrafo da The Planner. Convido você para participar do Circuito Sesc de Artes, que acontecerá de 8 a 19 de setembro, de maneira online. Nesse período, sua tela se transforma em um polo de artes e cultura, com apresentações de circo, dança, música, teatro, cinema, literatura, tecnologias e artes visuais. Estou nessa programação realizando atividade de praças virtuais em movimento. Você terá a oportunidade de fazer um tour 360 pelas praças das 7 cidades que o Sesc Registro irá atender. Esse tour foi realizado em parcerias com as cidades e tem como proposta convidar o visitante para um novo olhar sobre a praça, encontrando diversas informações que o farão conhecer aspectos culturais, históricos e turísticos das cidades sem sair de casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho